Bom, nós vamos lá pra fora novamente agora, são uma hora da tarde, mais quatro minutinhos. Quem está conosco novamente pra falar agora sobre cinema ao ar livre, deixando um pouquinho o setor policial de lado, né Michelzinho? Pra falar de cultura também aqui conosco, boa tarde novamente aí pra você. Exatamente, Rafa, mais uma vez, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aí em casa, o pessoal que está nos acompanhando aqui no programa de sábado. Vamos falar de coisa boa agora, Rafa? Vamos falar de cinema ao ar livre. É um projeto do Sesc que vai começar essa semana aqui no litoral do Paraná. Vai passar pelas cidades de Morretes, Antonina e também aqui pela cidade de Paranaguá. A programação começa já nesta segunda-feira, por isso eu estou aqui com o Joel Viana, ele que é gerente do Sesc Paranaguá e vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse projeto bastante legal, cinema ao ar livre. Primeiro, Joel, explica pra gente como que é fazer um projeto como esse, levar cultura pro pessoal de diversas cidades aqui da nossa região. Projeto já que começa nesta segunda-feira. Boa tarde pra você. Boa tarde, Michel, Rafa e todos vocês que estão nos assistindo de casa, sempre bom estar aqui com vocês. Esse é um projeto que eu sou apaixonado, estamos trazendo pela primeira vez aqui pro litoral, né? Então, o Sesc tem essa missão de promover a cultura, o lazer, né? E quando as pessoas não têm essa oportunidade, ou por incrível que pareça, nunca foi ao cinema, e essa experiência do cinema ao ar livre, lógico, hoje está com chuvinha, mas semana que vem vai estar com sol, né? Uma noite estrelada, coisa mais linda, pra que essas pessoas dessas cidades, desses bairros, possam acompanhar e assistir, né? E estar conosco, né? Tendo esses momentos felizes em família. Muito bacana. Então, como eu disse, viu, Rafa, a programação aqui no litoral do Paraná começa já na segunda-feira, durante essa semana, segunda, quarta e sexta na cidade de Morretes. Passa a programação pra gente, então, lá no município. Perfeito. Vou pegar aqui a minha colinha. Então, segunda-feira começa em Morretes, vai ser no bairro Mundo Novo, Saquarema. Dia 16 do 8, em Morretes, na Chácara AM, na Estrada das Canasvieiras. No dia 18 do 8, na sexta, na Praça Rocha Mundo. Na outra semana, é em Antonina. Dia 23 do 8, no centro. 24 do 8, na Ponta da Pita. E 25 do 8, no Portinho. E na última semana de agosto, vai ser aqui em Paranaguá. E conto com a presença de todos vocês. Dia 29 do 8, vai ser na Pracinha da Cultura, no Antigo Sal das Artes. 30 do 8, aqui no Aeroparque, bem pertinho. E 31 do 8, na Praça Ciro Abalém, na Ilha dos Valadares. A sua presença é muito importante. Todos estão convidados, não tem custo nenhum. É totalmente gratuito. Leva amigo, leva família, leva quem você quiser. Porque o cinema é pra todos. A cultura é pra todos nós. Então, João, o pessoal que está nos acompanhando em casa agora, gostou da programação, gostou do projeto. Como que faz participar? Como você disse, é de graça, é só chegar lá e curtir? É só chegar lá e curtir. Eu peço que vocês acessem o site do Sesc, www.sescpr.com.br, e procure pela unidade de Paranaguá. Mesmo que informou o Rio de Santo Antônio, lá vai estar a programação com as datas, os filmes que vamos estar passando. E o horário, como é o ar livre e a tela tem que estar com aquele brilho maravilhoso, vai ser à noite. Então, a maioria dos lugares ou começa às 18h30 ou às 19h. Então, se programa, é só chegar, pegar a sua poltrona e assistir. Bem confortável e vai ser uma delícia essa experiência. Muito bacana. Um projeto super legal que o Sesc traz aqui para o litoral do Paraná. Antônio, então, na outra semana, agora nessa semana começa em Morretes, depois Antônio e também aqui na cidade de Paranaguá. Inclusive, Rafa, eu estava dando uma olhadinha aqui na programação, filmes bastante bacanas que, com certeza, o pessoal de casa vai curtir e muito. Então, acessem ali o site do Sesc, procure pela unidade de Paranaguá para ter acesso, então, à programação deste mês e também saber qual filme vai chegar na sua cidade totalmente grátis, viu, Rafa? Volto com você. Maravilha, né, Michelzinho? Olha, vindo do Sesc, eu não tenho dúvida que os filmes, de fato, são muito bons. Toda a qualidade que o Sesc promove para as pessoas, seja nas atividades aí dentro, do prédio ou fora também, sempre é de muita qualidade de verdade. Parabéns ao Joel, que administra muito bem o Sesc Paranaguá, aqui, toda a equipe dele, né? E é isso, vamos aproveitar o cinema fora de casa, cinema ao ar livre. Obrigado, viu, Michelzinho? Um abraço aí para o Joel também, amigo querido. Bom trabalho para vocês.